Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram que vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 11, eu tô gostando de falar agora, se começar a dar as datas pra você ainda ficar perdido, né? Hoje é sexta-feira, dia 11. Hoje, Jarin ainda vai levar os meninos porque ainda não tô 100%. Eu não tô 100% ainda, mas quando for segunda-feira, né? Aí eu já começo a levar eles de boa pra escola, mas... Porra, se é que esteja aula, ainda tem esse ponto que a mãe falou, porque a gente tá sem saber ainda, se os motoristas foram pagos certinho, ou se eles fizeram algum acordo e a prefeitura só pagou, sei lá, uma ou duas semanas pra eles. Então a gente não sabe, né? Aí Jarin vai levar eles hoje. Hoje é de lavar roupa, né, gente, como vocês sabem, mas quem vai lavar as roupas hoje é a mãe. Por conta do sabão em pó. Ela sempre diz que quando a gente tá doente não é bom ficar mexendo nem com sabão, nem com sabão em pó. Mas com sabão em pó é pior. É, com sabão em pó ela diz que é pior. Querido ou não, eu mexo com sabão porque eu lavo os pratos todos os dias de tarde. Aí ela... Aí ela que vai lavar as roupas, mas na hora de estender, eu estendo, tá? Porque aí ela, como é que fala, já não cortou tanto a coluna dela. Ela coloquei isso mesmo. Aqui, ó, isso aqui, ó. Que tá aqui dentro com água, galinha dura, que ela disse, tá? Que ela fez um pedaço e tem esse outro pedaço, não sei se apareceu ali. É, tá ali. Que ela tinha feito e sobrou ela fazer hoje de novo. Era bem grande, eu adoro mesmo a galinha dura. E, gente, agora são 7h07. Eu vou comer, porque eu tô com fome, eu tô com muita fome. Eu vou comer logo. Aí, depois eu vou... Depois eu vou mesmo só esperar... Dar 7h25, que é o horário que a gente vai lá pra Ponto, esperar o ônibus. Pra eu poder ir mais rar, né? Só pra poder ir mesmo. Depois eu volto pra casa. A casa já tá arrumada, como vocês sabem, que eu gosto de fazer assim que eu acordo. E, ó, acho que é só isso por enquanto. Eu vou lá pegar os meus põezinhos recheados. Que, pra quem não viu, tem vídeo lá no canal. Saiu ontem esse vídeo, tá? Eu vou deixar tanto na descrição, quanto aparecendo aqui nos cards, tá bom? O vídeo que aí tem a receita completinha, tá? Pra se você quiser fazer. É, gente. Esse é o couro de assado de um dia pro outro, tá? Eu tô comendo um inteiro desse aqui, porque ontem à noite a gente comeu, né? De boa. Aí sobrou... O pai levou pra roça, né? Também. E aí sobrou três. Aí, no caso, é um pra mim, um pra jarim, um pra mãe. Aí cada um como o seu. Eu vou até abrir aqui no meio. Ele provavelmente o queijo já deve tá duro. Porque a gente... Pra quem não viu, a gente recheou com queijo e mortandela. E orégano. Gente, a gente... Eu e mãe, depois que esfriou, a gente comeu ainda à noite, né? Depois que esfriou. E a gente preferiu ele frio. A massa parece que ficou mais gostosa ou fria. O recheio não, né? Claro que o recheio tem queijo, então ele não fica bom frio. Mas tá de boa. Aí, dessa vez eu vou comer ketchup. Da outra vez que eu comi, eu comi sem nada. Aí eu vou comer um pouquinho ketchup pra ver se eu vou gostar mais. E como eu já disse, né? Vai tá na descrição. E já apareceu, né? Nos cards aí. Na outra hora que eu falei, já apareceu o card aqui. Pra quem quiser ver essa receitinha aqui completa, tá? Porque a massa dela fica bem sequinha. A nossa sequinha... Eu amo esse tipo de massa. Massa mais sequinha, sabe? Delícia, gente. As crianças já foram. Eu tô no ônibus. No ônibus. E como eu disse, eu não vou... Eu não vou levar... Eu não tô 100%, gente. Eu tô tossindo. Toda vez que eu tô tossindo, tanto minha barriga, quanto minhas costas dói. O gargantinho sim tá boa, gente. O problema agora é só a tosse. Mas mesmo a tosse, a barriga e as costas que tá doendo quando eu tosso. Aí quando for... Como hoje é sexta-feira, hoje é outro dia de aula mesmo. Aí quando for segunda-feira, eu já levo ali de boa, tá? O tempo tá todo fechadinho hoje. Tem as partes abertas, mas eu só tô escondido dentro do caso. Eu não sei se tá escuro pra você. Porque... Sei lá. Porque, sei lá, eu tô com outra luz. Eu não tô conseguindo ver. Não tô conseguindo ver. Mas eu já tô chegando aqui em casa. E eu já vou molhar as plantas. Vou direto molhar as plantas. Pra depois eu vim aqui pra dentro fazer as outras coisas. Enquanto eu falava na sopa, né? Inclusive tem que triturar alho. Porque o alho que tem ali só dá pro... Pro feijão. Eu falei com vocês que eu ia triturar alho. Aí, quando eu cheguei, eu vi que ela tava triturando. Ela já terminou, inclusive. E eu molhando as plantas nesse tempo. Aí ela também colocou o feijão ali. É o feijão que tá aqui no Mãe com frouxa aqui esse mês. É. O feijão que tá aqui. Aí... Eu vou fazer o quê? Lá cá ela tava fazendo a maioria das coisas. Mermor. Eu vou ajudar ela. Vou lavar esses pratos. Vou lavar aqui nesses pratos. Enquanto ela vai fazer a comida. Pra eu pôr ela vir lavar as roupas e eu estender. Eu vou fazer o quê? I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast I'm falling fast I'm falling near praying that this night's gonna last You got it all on tap I'm loving your vibe Always have your back We like all the same tracks Listen all night in the sheets all black I said I'm falling fast Don't remember life before you that's fast Mãe lavou esse baldinho ali Que é o que geralmente a gente usa pra fazer suco, né? Baldinho de margarina de 3kg E ela disse que vai fazer esses maracujá tudinho 5 maracujá Eu pensei até que ela ia fazer do abacate Mas ela disse que só vai fazer amanhã Aí vai fazer logo esse de maracujá logo Pra poder usar logo tudo uma vez, né, gente? E eu acho que com certeza vai mais de meio quilo de açúcar Só nisso aqui Eu vou aqui agora dar uma guardada nessas panelas aqui Porque tem muita panela aqui Aí, como eu disse, vai fazer o suco de maracujá, né? Aí eu disse, já vou fazer suco uma hora dessa Aí eu disse, não, já tô fazendo as coisas Vou fazer logo tudo Porque aí depois eu só tomo o remédio e me aquieta Porque ela é assim, né? Quando ela faz muita coisa Ela sabe que vai ficar tudo dolorida Depois ela toma logo o remédio e se aquieta depois Aí o resto das coisas Ficou com minha conta durante o dia, né, gente? Mas eu já vou guardar essas coisas aqui Já pra desocupar a pia Já pra quando ela vir lavar Lavar as roupas Gente, desde a primeira vez que eu falei com vocês Eu ajudei a mãe a fazer o suco Na verdade eu só coei O resto que eu fiz foi ela É... Eu também Agora eu vou tá pronto já Mãe tá aqui já Lavando a sopa Eu não vou virar a câmera não Porque ela tá lavando a sopa rítmina ainda Eu cortei pepino Eu só deixei cortado mesmo E coloquei nessa ladeira de volta É, acho que foi isso E eu joguei o lixo na dona Porque o barco do lixo tá aqui e já tava cheio Aí eu fui jogar lá na dona Mas por enquanto é isso Aí minha mãe tá irritada com o feijão Porque já teve duas vezes que ela desligou o feijão E o feijão ainda tá duro Pior que ela ainda deixou um tipinho de molho Aí é porque ela quer a panela de pressão, gente Que é a única que a gente tem que funciona É essa daí Ela quer a panela de pressão pra cozinhar A galinha dura Porque a galinha... O nome já diz dura Ela é dura, né? Então Eu vou cozinhar na panela de pressão Que é mais rápido A gente até tem duas pelas de pressão, né? Aí mãe Só que o homem que passava de vez em quando Nos lotes Nunca mais passou Que vendia já os acessórios completos Já das corras Ele mesmo colocava já tudo certinho Aí nunca mais passou Pra gente pedir pra ela ajeitar, né? Aí Ela só tá entocada mesmo E a gente só tem uma por enquanto Mas futuramente a gente compra outra, né gente? Gente, é... Mãe acabou de lavar as roupas Aí eu tô saindo aqui Pra poder estender, né? Como eu disse Que eu não ia lavar roupa hoje Por conta que eu ainda tô meio doente Mas eu ia estender Já por conta da coluna delas É porque Nem... Lavar Por conta que eu tô Meio gripada ainda Pelo menos eu vou estender I feel good You look great I like you I can't wait A first time A first date You're so fine I'm so late You sip wine I drink straight Don't waste time To my place I feel my heart erase So catch me if I fall pitches He's gonna, judge He's gonna, judge I'm so fine Meio 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 Tchau, tchau Gente, eu estendi a roupa, como vocês viram, né? Aí depois que eu estendi a sopa, eu fui dar banho nos meus primos. Então, eu fui dar banho no menino, que ele não foi pra escola porque ele tá meio doente, sabe? Meio febril. E da menina que não estuda, que tá ficando com a gente esses dias. Aí depois eu fui arrumar o cabelinho da menina, né? Aí eu fritei uma carninha de hambúrguer pra mim, gente, por conta que é galinhadura. Eu não gosto de galinhadura, não. Eu sou muito fresca, sabe? Pra as carnes, assim, coisas de carne, eu sou bem fresca até. Aí eu fui e preferi fazer uma carninha de hambúrguer, que eu acho muito gostoso com arroz e feijão. Não é nada saudável, né? Porque essa escorra aqui é cheia de conservante, né? Mas, vamos ver se não mata ninguém, não. Aí tem um arroz e feijão aqui embaixo e tem um restinho de um, aqui ó, que bebe que mãe fez ontem, né? Ainda tem. Aí eu coloquei aqui um pouquinho, meu suquinho de maracujá que mãe fez hoje. É bom por nervo e pra dormir, pra algumas pessoas funcionam, pra outras não. E pepino, que era um pepino todinho que eu cortei. Mãe comodos, mas era metade do pepino. Era pra dividir o pepino. Aí eu fui ver, ela disse, me dê, deixa eu comer minha parte, aí eu deixo a sua parte. Aí eu fui ver, tá? Deixava vazia com ela, ela comeu com o meu pepino todinho. Se eu não tivesse pegado, ela tinha que comer todinho. Mas, gente, eu vejo que hora, só pra falar pra vocês. Por que não tá dando pra ver a hora? Pra ainda, gente, viu? É, são 11h30, gente. Vou comer aqui agora. Aí quando eu estiver voltando 5h, pras 12h, eu vou buscar o menino que foram, né, pra escola. Buscar não, só esperar na ponte, né, porque como eu já expliquei, eles não obedecem muito o Jari, não. Mas quando eles me veem, eles ficam mais contidos, sabe? Já pra não correr o risco deles ficar aguentando, no caso é do menino. Que a menina, ela já é maior, além que das coisas, mais do que o pequeno. É, não ficar querendo correr no meio da pista, sabe? É, e não acabar sendo atropelado, né, gente? Porque tem que tomar cuidado com criança, né? E é isso, gente. Eu vou aqui comer e eu vou responder uma mensagem aqui que me mandou. Gente, eu já tô terminando de comer, só vim voltar pra falar aqui o quê? É, eu vou buscar os meninos quando der 12h mesmo. Porque geralmente eles só chegam 12h11, 12h08, 12h05 pra ele. Então demora um pouquinho. Agora já são 11h55. Aí o menino que ficou em casa, que ele tá meio adoentado. Eu vou levar ele, né? Porque aí não vai esperar a irmã dele e já vai direto pra casa dele, sabe? Porque a mãe dele hoje vem mais cedo pra casa. Aí, entendeu? Eu vou levar logo ele comigo. Aí quando a gente pegar a irmã dele, a gente passa direto pra casa dele. É, gente, eu vou falar com vocês, mas eu vou sair da tela, tá? Porque eu vou colocar um negócio aqui. É, a mãe que eu falei pra vocês, eu disse que ia deixar meus prêmios em casa, né? Quando a outra menina chegasse da escola. Eu deixei eles em casa, já lavei prato, já guardei prato. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma olhada nas roupas, acho que provavelmente não vai estar todas secas. Mas eu vou dar uma olhada pra ver quais que tá secas. Eu vou pegar. Por quê? Porque na hora que eu tava estendendo, não sei se vocês perceberam que tava o tempo fechado. E tava ventando muito, muito, muito. Aquele vento, sabe? Que vai vir chuva do nada. Então, né? Pra prevenir. Eu vou olhar logo as que tá secas. As que tiver secas, eu pego. As que tiver molhado, eu vou continuar lá. Até porque eu quero ficar dentro de casa de boa. E é isso, gente. Vocês vão ficar aí com o videozinho. E aí Gente, eu vou ficar aí com o videozinho. Eu vou finalizar esse video aqui pra vocês. Eu vou até gravar mais coisas mais tarde. Só que eu acho que eu não vou fazer mais nada. E também eu tô com muita dor na coluna. Aí eu vou tentar ficar mais quietinha na minha pra ver se tudo dá uma passada, né? E isso, gente. Esse foi o vlogzinho de hoje. Eu acho o vlog assim mais tranquilo. Mais de boa, né? Querendo o novo, foi de boa. E por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e outras notificações pra não perder o vídeo. Comenta, compartilha e me segue no Instagram. Tá aparecendo bem aqui na tela. E tu vai votar a descrição do vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.